Parambu A gente decidiu e agora traz Em um clima de paz Filho pra prefeito 77 é o número Por um Parambu cada vez bem melhor Vote filho em 2 de outubro Vote filho em 2 de outubro É 77 agora 77 é o número Por um Parambu cada vez bem melhor Vai ser uma das maiores surra Que o candidato vai levar É ele estrada por um filho É 77 E sei que vai ser um grande prefeito De todos os paraguenses Para continuar Esse grupo unido, forte Com cada um aqui Dia 2 de outubro vote 77 Filho Noronha E até o próximo encontro Vinda, 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 vinda Vinda, vinda, vinda Vinda, vinda, vinda